Música Bem-vindos a Machucado para o Especial O programa de hoje é um pouco diferente Eu sei que vez ou outra eu falo isso E dessa vez tem um detalhe especial Eu vou falar de Sauê, como vocês estão vendo no título do vídeo Sauê é uma revista do Tom Gomes com o Ronilson Freire Sobre uma população indígena de uma época muito, muito distante Mas além disso, eu fiz uma resenha Eu li a revista que está no Catarse atualmente Então eu vou fazer aquele misto de preview com uma resenha Efetivamente do quadrinho É um quadrinho pequeno, tem 35 páginas É o início de uma saga Mas não é a primeira vez que eu faço uma resenha De uma revista que não saiu Ou de um preview de um projeto que está no Catarse O que torna esse programa mais especial Pelo menos para mim É que dentro desse projeto do Catarse Eu estou junto Eu estou junto com um jogo Eu elaborei um jogo, eu sou o designer De um jogo de cartas Que faz, é um jogo de cartas de aventura Sobre esse cenário Mas eu vou falar sobre jogo de cartas mais para frente Porque ao longo desse mês de julho Que é o mês que o Sawé está em financiamento Todo sábado eu vou fazer uma jogatina online Mas eu deixo os detalhes mais para frente O Sawé, como eu disse, tem roteiro do Tom Gomes Com arte do Ronilso Freire E ele vai acompanhar o início da jornada de Iguaçu Um personagem, um guerreiro do povo do Curujá E ele e seus companheiros vão cruzar a Floresta Amazônico Oriental Numa época muito, muito distante Para tentar ajudar o povo Marajoara Que está correndo bastante perigo Um perigo meio místico Que a gente tem só algumas pistas nessa primeira edição Junto a isso, o Guaçu Ele também foi amaldiçoado por um espírito E aí ele tem que tentar encontrar uma cura Para esse mal que está tirando as suas forças Até que ele vai morrer completamente A revista, ela tem, como eu disse São poucas páginas, são 20 e poucas páginas Ela já foi lançada, inclusive Originalmente ela foi lançada na Inglaterra Numa editora inglesa E agora que ela está vindo para o Brasil E essa revista, ela começa com um breve sobrevoo Sobre essa mitologia dos povos originários Da Amazônia Oriental Contando sobre algumas entidades O que elas fazem, o que elas não fazem Ao longo das duas, três primeiras páginas Começa tudo em caixas de texto Comentando sobre essas entidades Até que a gente acompanha justamente o Guaçu Numa caça E no meio dessa caçada Ele é um guerreiro todo arrogante Ele é um dos melhores guerreiros Ele acha que o bonzão acaba sofrendo um ferimento Mas é um ferimento muito mais grave Do que o que a gente pode esperar É justamente essa maldição Que ele é acometido E aí com isso ele vai acabar entrando Nesse grupo que vai ajudar O povo marajoara Uma pessoa do povo marajoara Surge na aldeia do Guaçu Pedindo ajuda justamente Por causa desse grande mal Que está acontecendo para o povo dele A aldeia então resolve ajudar O povo marajoara E aí o grupo sai para tentar eliminar esse problema Que também pode acometer a aldeia dos Tucujus Assim, o que mais me chamou a atenção Nessa revista Que são pouquíssimas páginas, como eu disse É uma revista mensal norte-americana Aquele formato de mensal norte-americana Mas os dois autores Eles conseguiram pontuar todos os personagens principais A gente entende o cenário A gente entende esse lado Esse real com o fantasioso Juntos trabalhando no mesmo universo A gente é apresentado aos personagens principais O Guaçu, ele é muito bem Ele é muito bem montado E apresentado A gente sabe exatamente Quem que é ele O que a gente espera O que a gente vai esperar dele Mas outros dois personagens também são Bastante importantes Nessa jornada Tanto a Jaci quanto a Caluanã Eles têm uma construção Bem interessante E ainda tem mais outros Que vão servir de suporte E vão ser desenvolvidos mais para frente Gostei também do dinamismo do roteiro E dos enquadramentos O Ronilson, ele tem uma narrativa gráfica Bastante dinâmica Ela não tem aqueles quadros Fechadinhos no gradeado Que a gente está acostumado A encontrar em alguns tipos de revistas Ou histórias mais antigas Anos 80 para trás Ele tem essa pegada mais norte-americana Que a gente já está acostumado Com sobreposição de quadros Que dá um ritmo Dá um ritmo para a história Tem tudo a ver com o gênero de aventura Que a história, a revista de Saue Quer trazer Além disso A arte, a própria arte do Ronilson Esquecendo a narrativa gráfica Ela própria As splash pages Elas já são dinâmicas Dentro do Catarse Vão ter vários Vários prints E eles são bem São de personagens específicos Não são necessariamente paisagens São de várias entidades E elas Têm movimento Mesmo sendo parada Mesmo não sendo Dentro de uma história Então é uma arte bem legal Eu vou colocar umas imagens Nesse vídeo Mas eu acho que vale a pena Entrar para ver Como que elas funcionam Dentro do Catarse Então tem várias coisas no Catarse Que vocês podem pegar Não só a revista Mas também esses prints Mas a página do Saue No Catarse Ela explica bastante Ela mostra bastante Desse desenho Mas mostra também Como foi o desenvolvimento De roteiro Que o Tom Gomes teve O Tom Gomes Ele se baseia Ele tem um embasamento Histórico Ou pelo menos Um embasamento documental Parte em história oral Fazendo pesquisas Fazendo entrevistas Com várias lideranças indígenas Da região E também parte Da documentação arqueológica As culturas Tucurujú e Marajoara Elas são sensacionais Assim A gente conhece muito De ver filmes Ou mesmo nos livros de história Falando sobre os egípcios Ou mesmo Não indo muito longe Sobre os incas Sobre os aztecas Sobre os maias Mas a cultura marajoara Que teve presente Bem, ela pega do ano 400 Mais ou menos Até 1100, 1200 É um período bem grande Onde ela teve cidades Com vários milhares de habitantes Mais de 5 mil habitantes Era uma cultura bastante rica E ela está sendo pesquisada Continuamente pelos arqueólogos Porque não existe nenhum Nenhum resquício escrito A cultura marajoara Pelo menos não se entende Uma escrita A partir da arte deles A partir dos desenhos Que sobraram Que ainda é possível encontrar Em vasos e tal E também Eles acabaram O povoado A população Esse povo Acabou deixando de existir Antes da chegada Do período colonial Onde existiu Algum tipo de registro Mesmo que tenha sido Um registro Mesmo que tenha sido um registro Só para eliminar As várias e várias populações Como aconteceu Na América inteira Então Muito do que se tem Da cultura marajoara Se não Tudo que se tem Da cultura marajoara Depende Do registro Arqueológico E essa pesquisa É bastante contínua Tem há bastante tempo E o Tom Gomes Vai beber muito Dessa fonte Dentro do Catarse Mais uma vez Ele explica um pouco Sobre esse contato Que ele teve Com a arqueologia E ele vai contando Coloca algumas fotos Então Bem Se vocês não forem Fazer Apoiar o Catarse Do Saue Vale a pena Entrar na página E ver como que foi Esse processo Que é bem interessante Aproveitando toda a riqueza Tanto de roteiro Quanto de imagens Eu acabei entrando Dentro do projeto Para fazer um card game Ou pelo menos Eu sugeri Fazer um card game Porque tinha muitas imagens Interessantes Que poderiam ser trabalhadas De uma forma A trazer a história Trazer a narrativa Para um outro formato Para um formato Onde os leitores Pudessem Participar Da história Eu gosto muito De jogo de tabuleiro E quem acompanha o canal Já vez ou outra Deve ter me ouvido falar Puta como eu gosto De jogo de tabuleiro Eu tenho Eu sou formado em história Mas eu fiz um curso De design gráfico E eu já fiz vários Protótipos de jogo Apenas um foi publicado Na verdade ele foi publicado Só dentro Do Senac Que foi como TCC E bem Esse jogo É o Start Me E vocês podem encontrar Pelo Nos Senacs Pelo menos aqui Os Senacs Aqui de São Paulo Todo Senac É para ter A caixinha Do jogo Do Start Me Que é um jogo Sobre empreendedorismo E tal Dessa vez eu fiz um card game Sobre o Sawé É um jogo de aventura Cooperativo De um a três jogadores Para se jogar super rápido As aventuras Tem duas aventuras Que eu Eu chupei Justamente da primeira edição A primeira aventura É a primeira metade A segunda aventura É a segunda metade Com objetivos próprios E tal E aí você tem Em 15 minutos 20 minutos Se resolve cada uma das aventuras Então é um jogo bastante rápido É um jogo de entrada Para quem não conhece tanto Esses jogos modernos Para quem só jogou Jogo da Vida Banco Imobiliário War Essa é uma proposta Um pouco diferente Mas ainda Eu tentei trazer regras Não tão complexas E a ideia É que esse jogo O jogo tem 36 cartas Ou seja São pouquíssimas cartas E ele é para Ele está dentro Do projeto do Catarse O pensamento Para fazer esse jogo Foi para tentar Ser um jogo legal Que trouxesse A experiência Da narrativa Do Sawé Para os leitores Para eles partirem Ao mesmo tempo Que fosse De um custo Mais baixo possível Então Ele está dentro De um pacote O pacote mais básico Do Que tem o Card Game É Acho que é 70 reais Esses 70 reais Ele vem Bem Ele não vem só as cartas Ele vem a revista Vem a revista No formato PDF No formato digital Vem mais alguns prints Então É um pacote Mais Mais recheado Não é só Não são só os Os cards Mas também Bem Enfim Esse projeto Vai ter vários outros Vai ter pelo menos Mais duas edições De Sawé Até fechar a história E a ideia É que eu faça Também expansões Para A cada nova revista Ter mais aventuras Para a gente continuar Dentro desse Universo De Sawé Bem Enfim Esse é o jogo Espero que Vocês gostem Mas só falando Fica difícil De saber Então convido Todo mundo A participar Desse evento Sawé Card Game Então todo sábado Eu vou abrir Três mesas As duas As quatro As duas As três E as quatro Mesas de uma hora Para a gente conversar Digital Obviamente São mesas digitais Para a gente conversar E jogar O jogo Sawé Eu tenho Aqui no descritivo Eu vou mostrar justamente Onde que Dá para jogar E tal Mas eu vou deixar Um link Que é um link Para vocês Irem para Agenda É uma Tipo É um Excel Do Google Onde vocês colocam O seu nome E o e-mail Reservando O horário Daquela mesa Então Nos dias Todos os sábados Desse Desse mês Vão ter esses três Esses três horários E eu vou estar esperando vocês Dia 10 17 24 E 31 Quer dizer Dia 10 Agora Já começa Já tem Essa Primeira mesa As três primeiras mesas Desse evento Se tiver só uma pessoa Tudo bem Dá para jogar só de um Como eu disse É de um a três jogadores Se tiver Até três pessoas A gente fecha a mesa Com três E aí tem os outros horários Espero que Vocês curtam Espero que vocês apareçam Para a gente Pelo menos conversar A plataforma que eu vou usar É o Tabletop Mas qualquer dúvida Também A gente É só mandar mensagem E a gente conversa Vou criar também Um evento Lá pelo Facebook Para ficar mais fácil De trocar mensagens Então A gente vai se conversando Por aí Qualquer coisa Digita E comenta Aqui nos comentários E já fechando E já fechando o vídeo Para não ficar muito grande Talvez tenha ficado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Preço Facebook Me sigam no Instagram ArrobaBrestogal A gente fala sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente fala sobre filmes Quadrinhos Séries Entrevistas E bem Os episódios são De certa forma Atemporais E nesse episódio Eu peço para vocês compartilharem Compartilharem bastante Para todo mundo conhecer O Sawé A revista Em quadrinhos E todo mundo conhecer também O jogo do Sawé Card Game E virem jogar comigo E conhecerem um pouco desse Pelo menos conhecerem O que são esses jogos Mais modernos E como funcionam Essas outras Propostas De jogo De tabuleiro É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos